Sabe aquela cesta de palha que está precisando de uma cara nova? Então, nós vamos decorá-la hoje utilizando a Supercolo Expression da Tecbond. Eu escolhi a cor uva, faço jatos curtos em toda a peça, e aí é só esperar alguns minutinhos e está seca, pronta para utilização. Com apenas uma de mão o resultado fica incrível. Você pode utilizar como fruteira, para presentear alguém, porta-treco. Tem várias utilidades e ficou muito lindo. Olha que maravilha! Eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo. E aí 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 E aí